E aí galera, tudo bem com vocês? A dona Elisângela falou que o Davi já se encontrou com a Manny e ela está muito feliz. Bora ver o vídeo. Mas eu quero tranquilizar vocês, os seguidores da gente, da família do Davi, que Manny já esteve ali no hotel ontem. O Davi acredito que quando tiver um tempo vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel. Já falou pessoalmente, o pai de Davi também já viu o Davi. Só eu que não vi calabresos ainda. Mas eu sei que ele está cumprindo a agenda, tem que esperar.